Vai ver exemplos como o da estudante Paula, que aos 14 anos aprende a mudar os hábitos alimentares para perder peso. Vai ver também o que mostram pesquisas feitas em escolas. A cada ano aumenta o número de alunos obesos. E ainda, o que pode ser feito em casa para que as crianças se alimentem bem, sem risco de engordar. Amanhã, 5 para 7 da manhã. Comerciantes, são veículos da... Bom dia. A cada ano, as pesquisas que estão sendo realizadas nas escolas do Paraná sobre hábitos alimentares e obesidade infantil mostram resultados mais preocupantes. Está aumentando o número de crianças com tendência a se tornarem adultos obesos. Em Curitiba, por exemplo, nos últimos 4 anos, os estudantes da rede municipal de ensino que estão acima do peso aumentaram em 25%. Algumas escolas já começam a colocar mais frutas e até legumes no lanche para forçar as crianças a consumir produtos menos calóricos. E você já reparou se seu filho está com o peso acima do normal? A alimentação sem controle e a falta de exercícios podem prejudicar não só a estética, mas a saúde das crianças. E é o que você vai ver agora com base numa pesquisa feita em Curitiba. A pesquisa avaliou o peso e a altura de 66 mil crianças de escolas municipais de Curitiba. E constatou que em 4 anos, o número de crianças obesas cresceu 22%. Para os pesquisadores, a origem do problema está em casa, na falta de atividade física e nos hábitos alimentares. Eu tenho um tio que trabalha na pizzaria. Daí meu pai só pede para ele e ele traz. Às vezes eu estou conversando, até o limite de... Eu fico louca no antigo minuto, no antigo minuto. Fomos à casa de Jéssica, 1,30 de altura, 42 quilos. Em vez de brincadeiras de rua, ela prefere o computador. Na cozinha, mostra o que mais gosta. O café da manhã tem pão, presunto, biscoito e leite com 5 colheres de achocolatado. Segundo a mãe, uma refeição modesta, se comparada ao lanche da tarde. Ela repete 3, 4 vezes. Nós acompanhamos o café da manhã da Jéssica e da dona Maria da Luz e um detalhe chamou a atenção. Esse prato bonito de frutas aqui tem maçã, tem mamão, tem laranja, tem uva. E o prato ficou do mesmo jeito que foi colocado. Ninguém comeu uma fruta sequer. O médico responsável pela pesquisa diz que frutas, verduras e cereais são importantes para uma boa alimentação. Frituras e doces não estão proibidos, mas o excesso pode causar obesidade e problemas de saúde. Mesmo antes de atingir a idade adulta, a criança obesa já pode apresentar, por exemplo, hipertensão arterial e já pode apresentar até diabetes. Começamos nossa entrevista com a nutricionista Cilei Valasque, que trabalha na Secretaria de Educação. Pode-se dizer que o motivo principal dessa obesidade está lá em casa ou está na escola? A escola tem um papel importante na educação, educação alimentar também. Mas em casa é onde a criança fica a maior parte do tempo e é onde ela tem maior policiamento dos pais, digamos assim, para todas as regras. Quer dizer, onde ela pode ser mais fiscalizada, vamos dizer assim. Agora na escola vocês estão, de certa forma, tentando compensar, vamos dizer assim, esses hábitos que estão sendo adquiridos, muitas vezes, dentro de casa? É, nós tentamos colocar um cardápio para a criança que seja atrativo, para competir um pouco com guloseima e salgadinho, que eles gostam, né? Mas também que seja um pouco educativo também. Por exemplo? Essa é a parte mais difícil. Então, por exemplo, eu coloco na merenda um iogurte, que as crianças gostam. Eu coloco cachorro quente, mas sem ketchup, sem mostarda, né? Tudo com molhinho de tomate, normal. Mas eu também coloco no inverno um pouquinho de sopa, que tem vegetais, tento colocar pelo menos uma vez por semana fruta, ou em forma de salada de fruta, ou em forma de vitamina, ou a fruta em si, para colocar o hábito. Mas não é só fazer um cardápio maravilhoso, né? Que vai fazer com que a criança crie esse hábito. É preciso que alguém esteja do lado da criança, incentivando também esse consumo. E as crianças reclamam de alguns elementos desse cardápio, vamos dizer assim? Ah, eles preferem o que é lanche, né? Eles preferem. A gente até coloca um pouquinho, como eu falei, né? Para competir com as guloseimas. Porque se você coloca um hambúrguer, alguma coisa assim, ele atende. Se não for fritura, ele atende o que a criança precisa para aquele momento, sem ser prejudicial naquela quantidade. Agora, quando a gente coloca fruta, eles torcem um pouquinho o nariz. Mas tem que criar o hábito devagarinho. É o caso da senhora, a senhora tem três filhos, né? São três meninos. Três filhos. Eles têm que idade? O maior tem 12 anos. Mais velho. O do meio tem 10? O do meio tem 10 e o menorzinho tem 3 anos. E quando a senhora fala em comer verdura, comer fruta, como é que é? É uma briga para fazer esse pessoal comer? Verdura, salada, ainda bem azedinha, eles adoram comer. Ah, é? Agora, a parte de comer fruta, eles não são muito chegados. Como é que a senhora faz? A senhora tem alguma técnica daí? Faz uma vitamina? Às vezes eu faço a vitamina. E quando eu faço bolo, também eles adoram, bolo eles comem. Eles adoram doce. E na escola, eles costumam levar, levam um chocolate, levam um doce junto com a merenda, para comer junto com a merenda na escola? Como é que é isso? É, às vezes eles levam, não é assim, direto que eles levam, de vez em quando, não é direto. Por exemplo, o que eles costumam levar ou costumavam levar? Eles sempre gostavam de levar bolacha recheada, mirabel, chocolate. Sempre eles adoravam. Quer dizer, aí o que acontece é, a criança leva de casa a bolacha recheada, que você já disse antes da nossa gravação, que é uma bomba calórica, vamos dizer assim. É, a bolacha recheada, esporadicamente, ela também até é colocada na merenda, mas é isso que você respeita em quantidades, né? Certo. Então, se você come a merenda, que já tem 350 calorias, que é para aquele momento que a criança fica na escola e leva mais a um acréscimo ainda, é um... Você tem um montante de calorias aí, quase que uma refeição do almoço, sem estar se nutrindo adequadamente, porque você está comendo só carboidrato, gordura e não está consumindo as outras coisas, né? E vocês, como é que vocês têm feito para tentar convencer, vamos dizer assim, as crianças, além de passar para eles uma alimentação mais balanceada, há algum trabalho de conscientização também? É, nós tentamos duas frentes, né? A gente entende que o professor está muito mais próximo da criança do que nós, né? A gente está lá na programação do cardápio, está muito distante. São, na rede municipal hoje, aproximadamente 100 mil alunos. E também a gente entende que os pais, né? São muito mais do que os professores, né? São muito mais responsáveis, muito mais próximos da criança. É aquilo que você falou no começo, o pai pode fiscalizar mais, né? Agora, também tem um problema, a dona Ailda trabalha, me parece que trabalha em casa. Trabalha em casa mesmo. Quer dizer, a senhora ainda consegue ficar de olho nos meninos, quando eles estão exagerando no bolo, que a senhora falou, às vezes um bolo gostoso, exagera no bolo. Agora, quem está fora de casa, né, dona Ailda, quem trabalha fora, fica mais complicado, né? Sim. Como é que é, assim? O que a senhora acha que a mãe, num caso desse, deve fazer? Deve conversar bastante com o filho? Eu sempre converso com eles bastante, que nem hoje. Eu conversei ainda ontem com o Anderson também, né? Que eu deixei chocolate pronto, né, para o neném. Agora, uma jarra cheia. Daí eu cheguei e não tinha mais. Digo, você ajudou também. Dele, mãe, eu não ajudei, mas deu para parecer que ele tinha ajudado também. Tem que ficar em cima, então, da menina. Então, tem que ficar em cima. Deles é direto. Tá, jóia. Em instantes, nós vamos ver que a obesidade está levando adolescentes a fazer dietas em Maringá. Um instante só. Se a obesidade é um problema na infância, na adolescência, então, fica ainda mais complicado. Em Maringá, uma pesquisa constatou que não basta fechar a boca e malhar. Para emagrecer, é preciso mudar o comportamento dos jovens. O que antes era uma tortura para essa adolescente, hoje é motivo de alegria. Quando uma pessoa chega em você e fala, nossa, como você emagreceu, como você está bonita, sabe? É muito melhor você ouvir isso do que comer uma barra de chocolate. Em poucos meses, Paula Martim perdeu 19 quilos. A menina, que cresceu brigando contra a balança, chegou a pesar 83 quilos aos 14 anos, até que decidiu mudar. Margarina light, adoçante, fruta, queijo branco, leite, iogurte, muda tudo, assim, a alimentação. É essencial, porque o peixe morre pela boca, né? Então, você tem que se cuidar. Paula é uma das adolescentes que fez parte de uma pesquisa coordenada por este professor de educação física. Durante quatro meses, um grupo de 14 pessoas obesas passou por dieta orientada e exercícios físicos. A maioria emagreceu. Para conseguir emagrecer, os adolescentes não apenas tiraram do cardápio gorduras e calorias, mas puderam incluir um item que é considerado essencial nesse processo, a conscientização. Durante quatro meses, só emagreceu quem mudou o comportamento. Gabriel está 10 quilos acima do peso. Também participou da pesquisa para mudar o corpo, mas a cabeça ainda não está tão convencida disso. Não segui muito, por causa que não estava com muita vontade de seguir e tal. E os exercícios? Os exercícios eu fazia também, meio matado, mas fazia. Qual é o resultado? Qual foi o resultado? Ah, engordei. Para que haja real modificação para a vida dessas pessoas, elas precisam aderir a esse comportamento, não só com a orientação em relação ao exercício, alimentação, mas com o apoio dos pais. Em outras palavras, os pais também precisam mudar. Eu era uma mãe assim com a Paulinha, que eu achava que ela era magrinha, então eu vivia tacando vitamina, comida em excesso, e foi o que deixou ela ser uma adolescente obesa. Nossa, eu estou super feliz. Dona Hilda, a senhora tem um pré-adolescente em casa, né? As festas de fim de ano e daqui a pouco os bastidores políticos da BR-277 entre Curitiba e o litoral. A partir de hoje, o movimento nas estradas deve aumentar, porque muita gente já vai emendar o fim de semana com o feriado do Natal. E aquela comilança, peru, pernil, churrasco, e sempre tem quem exagera, e bem no começo do verão. A época é de festas, mas é bom tomar cuidado para não exagerar. Quem tem as informações sobre esses cuidados é a repórter Elaine Guarnieri, ao vivo de Maringá. Elaine, o melhor da festa é não passar mal depois de toda a comemoração, né? Olha, Eliveto, isso é muito importante com certeza. Mas, tanto os magrinhos quanto os gordinhos têm que evitar comer muito em qualquer época do ano, e principalmente agora que as comidas são deliciosas, né? A obesidade na adolescência é um problema cada vez mais comum e que preocupa tanto os jovens quanto os pais. Um trabalho desenvolvido pela Universidade Estadual de Maringá acompanhou durante sete meses 24 jovens que têm esse problema. O mais difícil para quem quer tentar emagrecer é começar. Estes jovens que estão aqui comigo têm entre 12 e 17 anos. Todos estão acima do peso, mas já foram muito mais gordinhos do que hoje. O Rafael, por exemplo, ele perdeu oito quilos em sete meses. Como é que você conseguiu isso, Rafael? Ah, eu mudei a alimentação, antes eu comia muito doce, agora eu diminui o doce. É tipo assim, uma vez eu como um doce, depois eu como um salado, vou mudando, assim, não vou comendo muito doce. E frutas, come? Come. Gosta? Ah, eu gosto. O que você não conseguia fazer antes e que consegue agora? Ah, jogar bola, correr, nadar, muito, eu não conseguia andar de bicicleta. Hoje você anda de bicicleta, você corre? Nada, faz tudo. Todos esses jovens foram voluntários de uma pesquisa desenvolvida por uma universidade aqui em Maringá. A Sabrina perdeu cinco quilos. Como é que foi esse trabalho durante esses sete meses? Foi um trabalho que envolveu não só nutrição e educação física, como também sessões de fisioterapia. Esse programa está terminando. E daqui pra frente, vocês não vão ter mais o acompanhamento do professor. Como é que vai ser? Cada um por si, né? Eu acho que é o que aprendeu, a gente tem que estar colocando em prática para nosso benefício, senão não vai ser possível que continuemos igual. Você falou que eu havia perdi peso. Se eu não continuar com essa minha dieta, com minha reeducação, meu exercício, esse peso volta rapidamente em muito menos tempo do que se perde. Fácil é adquirir, difícil é perder, né? O programa começou com 24 alunos e está terminando com apenas 10. Porém, 10 pessoas muito conscientes. O Sérgio Prat é o professor do grupo. Por que a desistência foi tão grande? 14 alunos. Bem, acredito que a participação dos pais é fundamental para que os adolescentes permaneçam no programa. Se os pais não aderirem a um comportamento em casa com modificação de hábitos alimentares para que os seus filhos e eles também possam modificar hábitos de vida, assim como o exercício, fica difícil para eles continuarem em sentido bem de casa. Bom, e agora a gente fala um pouquinho mais sobre a comilança das festas com a nutricionista Rosana Quilqueta. Comer demais durante 4, 5, 6 dias seguidos pode acabar causando uma compulsão, aí a pessoa acaba ficando andando todo, comendo bastante? É, o que acontece é que o organismo, ele segue uma disciplina alimentar. Então, se você tem uma rotina e quebra essa rotina por muito mais tempo, nas suas férias, por 5, 6 dias, isso pode dificultar que você volte ao ritmo. Aí você sempre deixa para o dia seguinte, para o dia seguinte vai 1 quilo, 2 quilos e dificulta voltar para o teu peso ou para o teu ritmo alimentar. Para ajudar um pouquinho a pessoa que gosta de comer muito durante as festas de fim de ano, pode fazer uma seia um pouquinho mais light, né? Ah, sim, hoje tem várias opções, né? Então, ao invés de fazer aquelas mesas de doces, poderíamos fazer uma mesa de frutas, alguns doces preparados com adoçante para ter um pouco menos de caloria, os alimentos ricos em gorduras nós temos que evitar. Então, ao invés de fazer aquela carne mais gordurosa, fazer de repente um chester, uma carne assada, evitar a bebida alcoólica em excesso. Então, temos outras alternativas hoje. Essa história de comer demais e depois correr para a academia não funciona tão bem, né? É, na verdade, uma academia que você faça muito bem feita, você queima 200 calorias. 200 calorias é como se fosse uma fatia de bolo, quer dizer, a compensação não existe muito. É lógico que o exercício sempre está acompanhado da alimentação, né? Não podemos andar sem alimentação e atividade física, mas você não queima todas as suas calorias num dia de atividade física. Isso sem falar que comer demais num tempo quente como esse pode realmente trazer problemas seríssimos no dia seguinte, né? É, pode dificultar o que? A digestão. Então, o que a gente sempre pede, quando você tiver uma refeição um pouco mais gordurosa, que você enriqueça a sua alimentação em fibras. Então, sempre faça aquela saladona de folhas bonita, ao invés de ter salpicão, saladas com creme de leite. Faça uma salada muito bonita de folhas e consuma isso primeiro, para depois comer o resto da alimentação. Isso vai facilitar a sua digestão, diminuindo o mal-estar. No dia seguinte, não ficar sem comer? Ah, não. Com certeza não. Voltar para o cardápio normalmente, no mesmo ritmo do fracionamento alimentar. Ok, muito obrigada. Helene Guarnieri, bom dia, Paraná.